Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Serrari, então mais um vídeo de jogo aí pra vocês Então já vai deixando seu like aí Então não esqueça de no final me avaliar de A a B, beleza? Então bora ver o vídeo aí até o final que tá show A A A B Tá meio forte Tá meio forte Porra Vamo lá Tamo ganhando ainda Vamo lá Vamo certo Vamo certo Ah é Acabou Porra A boa nem lá tá aí né Vem Vem Pega ali 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 Doeu Ah Não 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 O 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 que é isso? Bora, bora! Vamos alôgar, galera! Fala aí, seu madame! Fala aí, galera! Fala aí, galera! Fala aí, pessoal! Ui! Valeu, moleque! Fala aí, Dudu! Fala aí, viu? Vamos olhar Tem que pegar a bola lá, tem que pegar Tá bom, mãe? Tá bom? Ai, caraca Aí Tá bom? Na moral Valeu, valeu Valeu Vai, cara Tá Nossa, tanta bola aí Vai, mano Vai, mano Aí, toma aí Vai, mano É Ae 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 Aí, mano Ó ae Ê Ae Aí, ó É E aí Então é isso galera, vocês viram aí Mesmo eu não estando tão bem, não consegui ganhar 3 partidas Então não esqueçam de me avaliar aí, beleza? Vê os vídeos no final, se você é novo Se inscreva, aperte o sininho aí Então é isso galera, valeu